Música Fala nação, saudações rubro-negras a todos vocês, sejam muito bem-vindos a nossa TV Arena amigos Estamos aqui para tratar de um assunto nada agradável, mas antes eu peço a vocês que curtam este conteúdo Espalhem nos grupos, compartilhando e claro, se inscrevam aqui na nossa TV Arena Estamos caminhando para 5 mil inscritos e contamos com o seu apoio, muito obrigado a quem está aqui na nossa TV Arena Publicamos no site Arena Rubro Negra a matéria sobre a saída do presidente Fábio Mota Possível renúncia ou afastamento, isso ainda não foi definido Conversei com o presidente Fábio Mota hoje de manhã e ele me explicou que a sua família está sofrendo ameaças Essas informações, ontem à noite, inclusive, conversei com Anderson Matos, conversei com Léo Santiago Sobre esse assunto e eles tinham conhecimento também Hoje o Fábio Mota me confidenciou essa situação, hoje eu estava ao vivo na Rádio Sociedade E noticiamos este fato lamentável A família, os filhos recebendo ameaças, os horários de rotina de Fábio Mota sendo aí falados por essa pessoa que o ameaçou Então é uma situação muito triste e por isso, como ele bem me disse na mensagem Na dividida entre o Vitória e a minha família, eu fico com a minha família E assim disse o Fábio Mota a nossa reportagem E aí fica a questão, o Vitória vai viver nesse loop infinito até a parte política, até quando mesmo? Porque são 10 presidentes nos últimos 11 anos, se eu não me engano Então é uma situação administrativa perigosa, uma estabilidade política que não acaba E isso se reflete no campo O Vitória já foi para uma Série C, está há 5 anos sem se classificar para a segunda fase do Campeonato Baiano Fora da Copa do Brasil de maneira vexatória para o Nova Iguaçu E ainda assim a equipe faz uma campanha horrorosa na Copa do Nordeste A que lutou muito para chegar à fase de grupos Então a informação é essa, o Fábio Mota pedirá aí a sua saída no comando do Vitória Ele que vai conceder a entrevista coletiva e vai trazer os detalhes Mas segundo informações, o Fábio Mota vai ser convencido Ou está buscando ser convencido por parte de algumas pessoas da gestão Para que ele apenas se afaste e não renuncie ao cargo Pois isso geraria novas eleições no Vitória Então é uma situação lamentável, é uma situação difícil E quem paga o preço dessa situação é o nosso clube Já já eu volto trazendo mais informações Música Música